Um grande abraço para você ligado na TV Aramaçã, falamos aqui do ginásio Álvaro Nozé, público presente, daqui a pouquinho as emoções de seleção brasileira master contra o clube Atlético Aramaçã, o selecionado do Aramaçã, mas antes vamos acompanhar aí duas homenagens, uma para o Ailton, que é coordenador de basquete aqui do clube Atlético Aramaçã e também para o seu Antônio Serrano, que trabalha no Almoxarifado, que também já foi massagista aqui do clube Atlético Aramaçã, então vamos acompanhar essa bonita homenagem para esses dois personagens que são tão conhecidos aqui do clube Atlético Aramaçã. Antônio Serrano, que eu conheço há muito tempo, está feliz aí com a homenagem, recebeu a medalha antes desse jogo amistoso aqui de basquete no Aramaçã, Antônio? Estou muito satisfeito, muito contente pela época da gente na Pirela também, que trabalha com basquete nove anos e lembrando a turma que tinha lá, inclusive estão todos vivos, então o importante é isso, você sempre vê os amigos de trabalhar. Qual a importância desse clube, o Aramaçã, na sua vida? Para mim é muito feliz aqui, que é como a minha casa aqui, aqui já vai para 18 anos aqui. Ailton, antes do jogo aí contra a seleção brasileira, que já é um hábito, todo ano está acontecendo esse amistoso, e você recebe uma bonita homenagem aí da presidência do clube Atlético Aramaçã. É sensacional, não dá para descrever a emoção, porque a gente nunca constrói nada sozinho, sempre a gente tem a ajuda dos companheiros, dos amigos, fiz amigos aqui na seleção brasileira e conseguimos resgatar amigos aqui dentro do clube. Eu acho que o papel que a gente está fazendo aqui, se fosse multiplicado, se fosse uma semente para multiplicar no Brasil inteiro, porque é a celebração de uma amizade. E quando você está no meio de amigos, não tem nada melhor do que você compartilhar momentos deliciosos aí com a família, dando risada, todo mundo gozando de boa saúde. É fundamental. Então eu acho que, eu não tenho nem palavra, fiquei surpreso realmente com a homenagem que fizeram para mim, mas isso aqui não é meu, isso aqui é de todo o grupo que está aqui dentro. Está aí a belíssima homenagem para esses dois personagens aqui do clube Atlético Aramaçã. Vai começar o jogo aqui no ginásio Álvaro Nozé. Vamos passar as escalações. Primeiro da seleção brasileira Master, que vem com o número 11, Gerson, 4, Rudinei, 7, Shecha, 14, Ale e 8, Douglas. Essa é a equipe do técnico Israel, o Israel que está machucado, machucou a panturrilha e hoje está aqui como técnico dessa equipe da seleção brasileira Master. Já o Aramaçã vem à quadra com o 14 Ailton, 13 Andrezão, 11 Wagner, 15 Ivan e o 4 Xoxo. Equipe do Aramaçã jogando com o uniforme preto do técnico Mané Peixeiro. Ao meu lado está o René Naves e eu queria que você falasse desse aniversário de número 83 do clube Atlético Aramaçã e tem várias festividades durante esse mês de agosto. Olá, René. Olá, muito bom dia. É um prazer muito grande sempre estar com vocês, que prestigiam todos os eventos aqui dessa cidade, dessa família Aramaçã. Realmente, como você comentou, esse jogo hoje inicia-se as festividades do 83º aniversário do clube. Então, como já vai entrar no nosso tradicional calendário, esse jogo de basquete, temos no decorrer do mês diversos eventos, a tradicional corrida também, dia 26 de agosto. Temos a homenagem na Assembleia Legislativa, iniciativa do deputado estadual Alex Manente, dia 30. Dia 31, o tradicional também, já famoso baile da cidade, de vermelho, preto e branco, também que vai ser um baile muito concorrido e é uma referência na cidade. Além de diversos, centenas de eventos menores, menores em termos de volume, mas em termos de carinho, grande demais, muita gente participando. São 25 mil sócios, 70 mil metros quadrados, realmente é um mês muito, muito festivo para a gente e muito obrigado novamente pela companhia e um bom jogo a todos. E já está 2x2, o Dirceu fez dois pontos para a Seleção Brasileira e o Andrezão empatou para o Aramaçã. Então, 2x2 nesse comecinho de jogo, entre jogos entre a Seleção Brasileira Master e o Clube Atlético Aramaçã, saída de bola errada agora do Aramaçã e converte ali dois pontos o Douglas. Douglas, que joga com a camisa número 8, faz os seus dois primeiros pontos, lembrando que serão 4 quartos de 10 minutos cada. 4x2 para a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que joga esse ano com o uniforme da UVB, União dos Veteranos de Basquete. Andrezão com o Grandalhão Ivan, o Ivan que também participou do amistoso, antes dessa partida aqui, o amistoso entre os associados do Clube Atlético Aramaçã, entre vermelho e branco e fez um belíssimo terceiro quarto, fez nove pontos. Aí o arremesso do Douglas ficou no ar, o rebote do Andrezão. Esse o Ivan, com o Xoxo, bate bola, chama para jogar o Wagner. Wagner, que todos os domingos está aqui jogando seu basquete na quadra do Clube Atlético Aramaçã. O Ailton não foi bem ali no arremesso, ficou no aro. O Ailton joga futebol aqui também no Clube Atlético Aramaçã e a bandeja do camisa número sete, o Xexa, colocando mais dois pontinhos para a Seleção Brasileira. Seis a dois, primeiro quarto do amistoso entre Seleção Brasileira e Clube Atlético Aramaçã. Aramaçã jogando todo de preto. Ivan no arremesso da cabeça do garrafão, coloca lá dentro o Ivan. São os dois primeiros pontos no jogo. Esse o Gerson, Gerson que foi campeão do Pan-Americano de 87. Chute do Rodinei lá dentro. Dois pontos para ele. Está com a mão afiada os jogadores da Seleção Brasileira. O Gerson que eu falava foi campeão do Pan-Americano de 87, batendo os Estados Unidos na grande final em Indianápolis. Grande resultado da Seleção Brasileira. E depois eu passo a ficha completa do Gerson agora. Vamos passar agora, que o jogo está parado. O Gerson que é pivô, tem 53 anos, 2 metros e 5 tem a criança. Não é mole não. Defendeu o Monte Líbano, o Corinthians, algumas equipes. O Charles, TDR da Espanha. Enquanto isso, a briga intensa dentro do garrafão e a falta para cima do Xoxo. O Gerson também defendeu o esporte e o Remo pela Seleção Brasileira. Disputou três Olimpíadas, 84, 88 e 92. Disputou também dois mundiais em 86 e 90. Arremesso e airball do Xoxo, hein? No lance livre. Vou ser obrigado. Isso é piada, Xoxo. Dando airball no lance livre. Ficou no aro também, errou o Xoxo. Rebote do Dirceu. Ainda continuando a falar do Gerson. Enquanto isso, no ataque chega a Seleção Brasileira e conecta mais dois pontos com o Xexa. 10 a 4, o Gerson disputou dois Pan-Americanos em 83 e 87. 87, que a gente já falou aqui, o Brasil foi ouro em Indianápolis. E o Gerson também foi bicampeão sul-americano, 83 e 85. Não deu certo o arremesso do Ailton. Rebote do Ivan. Bate bola. Bateu bola e perdeu. E na época que eu jogava basquete, tinha aquele velho ditado. Pivô não bate bola, Ivan. Bateu bola e perdeu. Arremesso do Rudinei, livre de marcação. Coloca lá dentro. Mais dois pontos do Rudinei. Andrezão, 12 a 4. Abre oito pontos de vantagem a Seleção Brasileira. Xoxo, a bola chorou e não caiu. Não deu sorte agora o Xoxo. Vem para o contra-ataque o Rudinei. Para cima do Andrezão. Com muita categoria. Coloca lá dentro. Sexto ponto do Rudinei. Abre vantagem, 14 a 4. 10 pontos de vantagem para a Seleção Brasileira. E ao meu lado, hoje, como comentarista, o Omar. Você que participou, Omar, do jogo antes dessa partida. Vermelho contra branco. E agora, gostaria que você falasse desse jogo da Seleção Brasileira contra o Clube Atlético Aramaçã. Olá, Omar. Tudo bem? Tudo, Jó. É um prazer. Primeiro, é fantástico ver esses caras na quadra. Ter a oportunidade de ver o Gerson jogando. Ver a turma toda. É um jogo de festa. Não dá para esperar muito a competitividade. O pessoal vem para jogar, para brincar e para se divertir no domingo bacana como esse. Então, é um prazer. Você vê essas lendas em quadra. É muito legal. É muito prazeroso mesmo. Já trabalhou como comentarista? Já fez algum tipo de locução? Porque parece que você é do ramo. Não, não, não. Eu sou só curioso. Assisto muito a televisão e você acaba aprendendo. Está aí o Omar, 16x4 nesse início. Seleção Brasileira demonstra que não vem para brincadeira. Quando a bola começa a quicar, é aquela história, né? Futebol é futebol, basquete é basquete também, né? É, o pessoal não desaprende, né? Não importa a idade. Você percebe que a mão dos caras ainda está muito calibrada. O pessoal dita o ritmo do jogo. Você vai ver isso o tempo todo e eles não erram. É impressionante como os caras se mantêm absolutamente em forma e calibrados. E é importante, né? Essas festividades, esse mês de aniversário, pra dar uma revigorada no basquete aqui do Clube Atlético Caramaçã, tendo a transmissão da TV. Exatamente. E é importante também ressaltar que todo sábado, às quatro da tarde, a gente promove um bate-bola aqui. Vem todo o pessoal da antiga, vem a meninada. Então, todo mundo que estiver assistindo a gente está convidado às quatro da tarde, todo sábado, pra gente bater bola e efetivamente fortalecer o basquetebol na Aramaçã, que sempre foi de muita tradição, né? E de domingo também tem aquele famoso rachão. Pela manhã eu jogava bastante nesse domingo de manhã, viu, Amaro? O pessoal mudou um pouquinho agora. O pessoal tem vindo mais no sábado à tarde. E nos domingos a gente deixa pros jogos contra, pra fazer alguma coisa especial como hoje. Mas sábado, às dezesseis horas, todo mundo convidado aqui no clube, pode chegar aqui no ginásio, vai ser bem recebido e vai ser bem-vindo. E o Gerson já meteu uma de três. Coloca mais vantagem ainda pra seleção brasileira. Ivan tentou descontar, não conseguiu, ficou pedindo falta ali do Vanderlei. Passe quicado ali do Gerson, foi bem o Wagner, tava ligado. Conseguiu a recuperação pro Aramaçã. Ivan, Ivan, esse é o Andrezão. Faltando um minuto e cinquenta e quatro para o término deste primeiro quarto. Arremesso do Andrezão lá dentro. Lá dentro, dois pontos a mais pro Aramaçã. Andrezão chega a quatro pontos. Esse é o Checha. Muito bom jogador, tem um chute calibrado. Douglas com o Gerson. Belo passe com o Dirceu. Errou no primeiro momento, erra também no segundo. Rebote foi do Xoxo. Wagner. Mais uma vez aí o Xoxo. Wagner. Joga lá dentro. Basse muito legal agora do Ivan. Foi inteligente demais. O Andrezão não conseguiu ficar com a bola. Teve o tapinha ali, posse de bola do Aramaçã. Wagner. No arremesso ficou no aro. Rebote do Ivan. Bate para dentro o Ivan. Falta para cima dele. Forçou a jogada e conseguiu receber a falta. Vai para dois lances livres. O camisa 15, Ivan. Restando menos de um minuto para o término do primeiro quarto. Erra o primeiro lance, o Ivan. Vai para o segundo lance livre. Também errou. Dirceu no rebote. Com o Rudinei. Toca com o Douglas. Vai para o arremesso. Não deu certo não a jogada do Douglas. Ivan. Com o Andrezão. E aqui um dos destaques aí do Aramaçã nesse primeiro quarto. Daí o Wagner. Wagner está zerado ainda. Xoxo com o Andrezão no gancho. Tentou um ganchinho ali. Ficou no ar. O rebote ofensivo do Ivan. Contra a marcação do Dirceu. Conseguiu fazer a volta. Mas acabou sofrendo a falta do Dirceu. Dirceu ficou ali na reclamação. Falou com o Vanderlei. Que é um dos árbitros aqui da partida. Vanderlei. E o Márcio é a dupla de árbitros aqui no Clube Atlético Aramaçã. Fujita. Seu arremesso ficou no ar. O Rudinei. Puxa o contra-ataque. Aí. A bandeja do Xeixa. Costuma perder esse tipo de lance. O Xeixa não. Estava sozinho e perdeu a bandeja. Finalzinho do primeiro quarto. Wagner. Com o Ivan. No estouro do cronômetro. Erra o Ivan. Final do primeiro quarto. Com uma grande vantagem da seleção brasileira. Omar. Como que você viu esse primeiro quarto? É o que a gente imagina, né? Vendo, como eu comentei, essas lendas jogarem. Então eles vêm. Vêm efetivamente para mostrar o basquetebol bonito. Um basquetebol bem jogado. E é claro. Existem algumas falhas que não são comuns. Mas a idade vai pesando um pouquinho. E o Aramaçã, como tem bastante gente, acredito que vai voltar agora com um pouquinho mais de força. Vai fazer um rodízio dos jogadores para tentar pelo menos diminuir essa vantagem. E para se ter uma ideia do enrosco aí que o Aramaçã está passando com essa seleção brasileira. Essa seleção brasileira de Master estava disputando a Maccabíadas em Israel. E o Brasil foi campeão. Ganhou na final da Rússia. Em seis jogos aí nessa campanha. Perdeu apenas uma partida para o time da casa. O Israel, cinco vitórias e uma derrota. Derrota, então a parada não é das mais fáceis para o clube atlético Aramaçã não, Omar. É bem complicado. Um time entrosado. Um time que sabe rodar bem a bola. Um time que valoriza bem a posse de bola. Eu acredito que o Aramaçã está se precipitando um pouquinho. Está arremessando muito rápido. Eles não vão conseguir encostar no placar se as coisas não se equilibrarem. Se eles não se acalmarem. E chutarem na bola certa. E agora o técnico Mané Peixeiro, nesse início de segundo quarto, mudou todo mundo. Mudou todo mundo. Vem para o jogo aí o Fujita. Está também ali o Marcos Paixão, o Matei. Com a camisa nova o Maurício e também o Rafael. Está aí o Marcos Paixão. Perdeu a bola. E vai para mais um contra-ataque. O time da seleção, a seleção brasileira. Tentou bater para dentro ali. Perdeu o camisa número cinco, o Ivan, que também entrou nessa seleção brasileira. E o Marcos Paixão ali. O braço acabou pegando no rosto do camisa número seis, o Marcos Paixão. Rafael, que entrou na equipe do Aramassé. E você teve a oportunidade de jogar aí contra o Rafael, né? É, eles trouxeram o garoto para reforçar um pouco a equipe. Precisava de um pivô forte. É um garoto que joga muito bem, tem muita força. E bom em rebote, bom em assistência. Acho que foi uma boa escolha para reforçar um pouquinho o time dos veteranos aqui. E já pegou o primeiro rebote no jogo. Tocou ali com o Marcos Paixão. Recebeu. Está o Gerson para cima dele. Maurício. Marcos Paixão, de longe. Tentou usar a janela ali, não deu certo. Mais um rebote do Rafael. Fujita. Marcos Paixão. Trabalha lá dentro com o Rafael. Fujita. No arremesso lá dentro. Dois pontos para o Aramassano. No arremesso do japonêsinho ali, o Fujita. O Dinei. Tenta a jogada. Belíssimo passe do Ale. Mas desperdiçou o Shecha ali. E ficou reclamando que iria uma falta, Omar. Lance normal do jogo. É um esporte de contato. Então, o juiz deixa correr um pouquinho. Porque, efetivamente, a gente tem esses contatos normais de jogo. E vamos ter uma troca aqui pelo jeitão. A bola não está agradando muito os jogadores por aqui. Então, a troca da laranja. Aqui no Clube Atlético Aramaçã. Ginásio Álvaro Nozé. Partida amistosa entre a Seleção Brasileira Master e a Seleção do Clube Atlético Aramaçã. Aramaçã que completa, nesse mês de agosto, 83 anos. Desses 83 anos, meu caro Omar, quantos que você já usufruiu desse Clube Atlético Aramaçã? Faz tempo que você é sócio aqui do Aramaçã? Olha, faz uns 12, 13 anos. E vim por influência da minha esposa, que era Aramaçã desde que nasceu. Então, depois que nós casamos, eu acabei efetivamente me tornando sócio. É um clube muito bom. Um ambiente muito familiar. E é muito gostoso ver num domingo como esse. Um evento bacana nas festividades do clube. É muito legal. E o Checha colocou mais dois pontinhos. Oito pontos. Chega o Checha 21 a 8. Tentou a resposta aqui. O Rafael ficou no ar. O rebote do Checha. Douglas para o Rudinei. Mais uma vez, o Checha. Na verdade, não era o Douglas, não. Era o Ivan que estava por ali. O Douglas está descansando um pouquinho no banco. Rudinei com o Gerson. Checha. Ale, para o Gerson. O passe foi bom. O Gerson é que não estava muito ligado, não. Então, fica com a posse de bola o Maurício. Eu já expliquei no outro jogo, mas vou explicar novamente. O nome do Maurício é Marcos. No momento que o Aramaçã consegue conectar mais dois pontos ali. O Rafael pegou o rebote ofensivo e colocou lá dentro. Então, o Maurício é apenas apelido do Marcos. E a história é a seguinte. É que tinha um rapaz que jogava basquete e que se chamava Maurício, que era muito parecido com o Marcos. E aí, a galera começou a chamar de Maurício. Maurício e acabou pegando, né, Omar? Ficou. Agora não adianta mais. Ele vai trocar até no RG. Ele vai dar uma de Ron Artest, que gosta de toda temporada mudar de nome. Hoje, ele é Meta World Peace. Aí, o arremesso e coloca lá dentro o Rudinei. Camisa número quatro. Chega também aos oito pontos. São os dois cestinhas, Rudinei e Checha. Ambos com oito pontos pelo Aramaçã Andrezão. Com quatro pontos, é o cestinha. Maurício ficou no aro. Rebote do Checha. 23 a 10, 13 pontos de vantagem. Tentou uma conexão muito longa. O Checha, a bola saiu. Posse de bola para o Clube Atlético Aramaçã. No momento que entra o camisa número dez, o Armando. Espero que ele seja armador, né? Com esse nome, Armando. Ele joga bem, joga em cima. É rápido. Eu acho que o time fica um pouco mais leve. Vamos ver se a gente ganha velocidade. O problema é sacrificar a altura, né? Você vê a altura média da seleção de Masters. A gente está só com o Rafa mesmo fazendo umas jogadas bacanas. Mas, enfim, a gente está perdendo um pouco de altura, né? Vem a seleção brasileira de Masters. Arremesso do Gerson. Essa bola rodou e não caiu. Dirceu no rebote, não. Ale. Ale no rebote. Faz os seus dois primeiros pontinhos no jogo. 25 a 10. Já são 15 pontos. Esse que é o segundo quarto. Restando quatro minutos e cinquenta. Passe do Marcos Paixão. Jogou de graça para o Gerson. Mais um contra-ataque. E o Ivan sozinho coloca ali na bandeja. Mais dois pontinhos para a seleção brasileira. Momento que o Mané Peixeiro dá uma brecada no jogo. Já que são 17 pontos aí de vantagem para o time da seleção brasileira, Omar. É o que eu comentei. Eles estão jogando muito na altura, jogando muito embaixo. E eu acredito que o Aramaçã ainda está rodando pouco a bola. A gente precisa rodar mais a bola, achar mais espaço e arremessar na certa. E o Ivan é um cara que não pode sair também, né? Com todo esse tamanho, é uma força ali dentro do garrafão. Eu acho que a gente está perdendo muito embaixo. O técnico precisa aumentar um pouquinho a altura média do time e rodar mais a bola. É o que eu digo. Eles estão muito precipitados, arremessando muito rápido, sem rodar a bola. Aí é suicídio total com a seleção de máster. E o Mané Peixeiro, que é o técnico do Aramaçã, também, de vez em quando, bate só bolinha aqui no Clube Atlético Aramaçã. Joga bem também o Mané Peixeiro. Joga. O pessoal aqui conhece. O pessoal aqui conhece bem de basquete. Todo mundo tem intimidade com a bola. O fato agora é a dificuldade em altura, rebote e rodar um pouquinho mais a bola. Acho que esse é o segredo para o Aramaçã chegar um pouquinho mais próximo do placar. E na partida anterior, no momento que volta o jogo aqui no Clube Atlético Aramaçã, no jogo anterior eu entrevistei o Léo e o Rafael Omar. E os dois disseram que se inspiram em jogadores da NBA. Um gosta mais do Derrick Rose, outro gostava muito do Iverson. Você acompanha a NBA? Cara, eu acompanho, mas eu sou da época do Michael Jordan, do Scott Pippen, do Byron Scott, do Magic Johnson, Larry Bird. É uma outra época. Então eu me inspiro muito nesses caras. Para mim foram os ídolos, vão ser os ídolos eternos do basquete. Mas a geração, a nova geração da NBA é muito boa. Tem muita gente fora da curva. Tem Lebron, tem Rose, tem muita gente boa. Você não vai lembrar do Kobe Bryant, meu amigo? Aí eu vou te policiar aqui, hein? Kobe Bryant, fantástico jogador. Não simpatizo muito com o Lakers, não, mas tudo bem. Eu torço para o Chicago, sempre torci, desde o time mágico do Michael Jordan, Pippen, Rodman, enfim. Mas tudo bem, faz parte. O Kobe é bom, o Kobe é bom. Estou vendo que nós iremos brigar durante a transmissão aqui. Brincadeira. O Omar torce aí para o Chicago Bulls. Momento que o Rafael coloca mais dois pontinhos para a equipe do Aramaçã. Vem o arremesso de fora. Ficou no ar, o rebote do Marcos Paixão. Bela assistência ali para o Armando. Acabou jogando um pouquinho ali, esquisitão. Perdeu na primeira bandeja ali, mas depois colocou lá dentro o Armando. Camisa número 10, seus dois primeiros pontos no jogo. Diminui o Aramaçã, essa vantagem imensa aí da seleção brasileira. Chute do Xeixa, lá dentro. Para três pontos, está com a mão calibrada o Xeixa. Onze pontos para ele. Ficou livre, ele manda a pera. Não pensa duas vezes, não. Camisa número 7, o Xeixa. Rafael com o Armando. Já passou lá embaixo e pediu o Rafael. Passe para ele. Contra o Gerson, fez o passe para o Matei. Arremesso. Ficou no ar o Maurício. Pegou o rebote o Aramaçã e o Armando também desperdiçou. Agora dá um tapa na bola o Armando. Um grande erro no ataque da equipe da seleção brasileira. Restando dois minutos e meio para o término do segundo quarto. 22 a 14. São oito pontos de vantagem para a seleção brasileira. Xeixa fez o passe ali com o Ivan. Esse é o Rudinei. Está bem no jogo. Mais dois pontos para ele. Quem para o Rudinei, Omar? A marcação está meia perdida. Eu acho que, de novo, a precipitação está matando o Aramaçã. Você vai perceber que eles não rodam muito a bola. E já tentam partir para definir sem achar espaço. Esse é o ponto principal em que a gente tem que corrigir rapidamente. Senão esse placar vai ser bem elástico. E agora ali embaixo, hein? Um erro que não se pode cometer ainda mais contra a seleção brasileira. Falhou ali o Maurício. Vem o Ivan. A bola chorou e não caiu não. Queria a falta ali o Ivan. Armando. Com o Marcos Paixão. Fez o giro. Chorou e não caiu. Rebote do Alê. Rudinei. Ivan. Para o Xeixa. Já chegou o Marcos Paixão ali na marcação. Inverteu o lado. Mais uma vez o passe assistência. E que belo lance do Alê, hein? Mostrando muita habilidade. jogando com efeito. Jogando com efeito. Fez os dois pontos e ainda recebeu a falta, Omar. Exatamente. Ele sabe explorar bem o jogo embaixo do garrafão. As trocas de passe são muito rápidas. E ainda conseguiram cavar a falta. Vamos ver. Boa. E converteu o lance de bonificação também. O Alê chega a cinco pontos. Mostrando muita habilidade. Ele que joga como pivô. E tem ajuda ali. Nada mais, nada menos do que o Gerson, né? Tem dois metros e cinco. Muito grandalhão ali. O Gerson. Rudinei. Tentou o passe com o Gerson. Tava esperto o Armando. Armando costuma correr muito durante os jogos. Rafael bateu pra dentro. Fez uma jogada toda esquisita. Pegou o rebote. Brigou bastante. Melhor pro Alê. Segundo o árbitro, tudo normal. Rafael não gostou, não. Ivan, assistência pro Gerson. Aí ficou fácil. Ficou muito fácil pra ele. Converteu mais dois pontos. O Aramaçã responde. E o Rafael coloca lá dentro. Seis pontos pro Rafael no jogo. Vinte e nove a dezesseis. Gerson, dois pontos e a falta. Mais uma vez aparecendo bem demais o Gerson. Chega a nove pontos na partida. Quarenta e um a dezesseis. Vai pro lance de bonificação. A bola chora e cai. Mais um pontinho aí na conta do Gerson. que chega a dez pontos. Armando. Restando quinze segundos para o término do primeiro tempo. Matei. Tentou ali a bandeja. Pegou o rebote. O Rafael não conseguiu os dois pontos. E mais um contra-ataque. Tá sozinho. Tá livre. O Ivan não desperdiça. Coloca mais dois pontos de vantagem pra seleção brasileira. Fim de papo. Quarenta e quatro a dezesseis. Seleção brasileira avassaladora nesse primeiro tempo deste amistoso entre seleção brasileira e clube atlético Aramaçã. Voltamos já. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.